Eu comecei de criança, a gente sempre teve de criança em casa. Depois de adulta, eu sempre preparei minha casa para ter, mas não tinha como, aonde eu morava, qual o espaço, tudo. Aí quando houve essa necessidade de eu vir para esse local, aí houve o espaço, houve a condição e eu consegui meu fogão além. Por que eu tenho? Porque eu gosto. Se você imaginar que é aquilo que eu tive, se eu acendi o fogão, hoje eu cozinhei o feijão, eu assei o bolo, aí eu assei o pão, eu passei água quente nas toalhas, eu não vou evitar o amaciante, eu vou evitar passar essas toalhas, a roupa de cama, tudo. Então eu não sei, tipo, na ponta do lápis ali, a economia. Mas o que eu fiz, eu fiz, não precisa ser economista, você sabe que eu fiz uma economia. Agora, de quanto que eu não vou saber te falar? É claro que é diferente, o sabor dele é diferente. Agora, como explicar para você essa diferença? É diferente. ! Amém.